Oi gente, tudo bom? Meu nome é Mariana Correia e hoje eu tô aqui pra falar do adiamento do Lollapalooza devido ao coronavírus. Nessa última sexta-feira, as redes sociais do Lollapalooza divulgaram que o festival estaria sendo adiado devido ao coronavírus. Eu, ao mesmo tempo que fiquei bem triste com a notícia, também fiquei muito aliviada e feliz com a mesma. Me sinto mais tranquila de não ter que ir no meio de um monte de gente correr o risco de ficar doente. E quem me conhece sabe que o Lollapalooza é tudo pra mim. O festival que iria acontecer nos dias 3, 4 e 5 de abril, dia 5 seria meu aniversário, estaria muito feliz comemorando meu aniversário lá, mudou pros dias 4, 5 e 6 de dezembro, lá pra pertinho do Natal. Essa mudança pra dezembro só não foi perfeita porque caiu justamente nos mesmos dias da CCXP. CCXP, pra quem não sabe, é a Comic Con e a Comic Con aqui do Brasil é a maior da América Latina. Então você imagina dois eventos gigantes acontecendo ao mesmo tempo em São Paulo e ainda com praticamente o mesmo público. Porque eu, pelo menos, tento todos os anos ir no Lollapalooza e na CCXP, porque eu sou bem nerd e amo música indie. Então pra mim isso vai ser um sofrimento, assim, de burguesa. Então cabe a alguns de nós escolher se a gente quer ir pra CCXP ou pro Lollapalooza, né? E eu ainda espero que eles coloquem a Lana Del Rey no Lollapalooza, continuem com a Lana, continuem, na verdade, com a mesma line-up. Tudo da line-up desse ano eu me identifiquei, conheço tudo e quero ver tudo, sério, não tem um artista que eu não tenha vontade de ver. Mas eu acho que eu vou manter o meu ingresso e vou pro Lollapalooza e tentar ir só nos primeiros dias da CCXP. Outra coisa que a data de dezembro também pode prejudicar o Lollapalooza é que eles começam a vender os ingressos pra abril e novembro. Então eu acho que vai ser um pouco complicado se eles já abrirem as compras pra 2021 e novembro, porque vai ter gente confusa querendo comprar pra dezembro, algo assim. Pelo menos nesse ano passado eu comprei na pré-venda em novembro, tá? Então já faz um tempinho aí que eu tô com o meu ingresso, só espero que eles abram as vendas pra 2021 depois do festival. Agora você, Lollapalooza, que está a fim de ver Guns N' Roses, Travis Scott e The Strokes, fica tranquilinho porque eles já estão confirmados pra dezembro. Só falta a minha Lana ser confirmada também, tá? Que eu ficaria muito, muito grata, muito feliz. Agora só cabe a nós esperarmos um pouco pra ver se o line-up vai continuar o mesmo ou se vai ter problemas aí com data, né, pra agendar artista e tudo mais. Agora sobre reembolso e compra de tickets pra dezembro já, pra quem não compra o ingresso, né? E também pra quem quer ter o dinheiro de volta. O Lollapalooza Brasil foi um dos últimos nas redes sociais a declararem que estavam adiando o festival, né? O Chile e a Argentina já tinham divulgado, o Brasil foi o último, agora nessa última sexta-feira 13. Tinha que ser sexta-feira 13, né, gente? Como o Lollapalooza Brasil ainda tá lentinho aí nas informações, né? A gente só ficou sabendo que tava sendo adiado semana passada. Acredito eu que nessa semana já saia alguma informação sobre os novos dias das Lollaparis e também sobre reembolso, compra de tickets e tudo mais. Eles ainda não divulgaram essas informações, mas fiquem tranquilos que aqui nos comentários eu vou contar tudinho pra vocês quando atualizarem, né, quando postarem essas notícias. Então, no momento eu não posso falar pra vocês o que tá resolvido, porque eu não sei, mas quando divulgarem eu já vou correr aqui pros comentários desse vídeo e atualizar vocês. Então, fiquem ligados aqui no canal, aqui nesse vídeo principalmente, pra vocês olharem esses comentários, porque vai ter bastante atualização aqui nesse vídeo. Então, o vídeo foi esse, quero que vocês pensem muito positivo, que ainda bem que foi cancelado esse festival, porque a gente ainda não atingiu o pico do coronavírus. E eu espero muito que vocês estejam se cuidando, tá? Lava a mão, passa com gel, mandem a sua higiene e tudo vai ficar de boa em dezembro, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que estão precisando saber dessas informações. Um beijo e te vejo no LoL em dezembro.